É isso aí gente, estamos de volta mais uma vez para fazer um vídeo para vocês Mas antes se inscreva aí, Júnior mostra, deixa o joinha para fatalecer o canal E aperta o sininho do lado para ficar informado do Bidos Novos Gente, é como eu sempre peço, assista o vídeo até o fim Estou precisando de escrito e de visualização Então assista esse vídeo, está muito bom A gente está mostrando as coisas aí em Moreno, está certo? E também se você quer ser um dos patrocinadores da camisa do Júnior mostra Me procura aí, veja como é que a gente faz Eu vou andar com a sua logomarca Você vai estar me ajudando e eu lhe ajudando Então veja a situação que está Estamos aqui com o Disso Moto, está certo? Aqui nós estamos de máscara Chegou aqui agora o nosso amigo cabeleireiro aqui O barateiro dá R$10,00, né? R$10,00 Então a gente vê disso, que está um caos Essa situação aqui que estamos vivendo aqui em Pernambuco O que é que tu acha? Mais uma vez o aumento da gasolina O que é que tu tem a falar? E sobre o auxílio também Que não sei se foi aprovado ou não O que é que tu tem a falar? Eu estou achando isso um abuso de poderes E tanto aumento Tanto aumento Nunca se aumentou tanta coisa feita nessa gestão de agora Tudo aumentando, o salário não aumenta Só aumenta a gasolina, gasolina, gasolina Passagem Passagem, agora até a passagem do metrô subiu Sim, foi tempo que tu fala É, sábado Passagem do metrô subiu também É 4,25, é 4,25 Vai terminar o povo, vai voltar aqueles tempos de antigamente Você vende o carro, a moto e compra o jumento É verdade Vai dar no sertão E esse auxílio, como é que está esse auxílio aí? O auxílio É quanto mesmo? Está para sair 175 Os caras solteiros 600 não deu, imagina 175 175 Aí o governador pede que nós ficamos em casa Por exemplo, eu peço o serviço do Parque Quartos Lá está fechado, eu estou sem nada Manda um político desse ficar em casa Para ele receber todo mês 175 Para ver se ele fica Ou então, você aí que é deputado Tire 2 mil do seu salário Você, senador, tire 5 Você, governador Para mandar para que possa nos ajudar Com cesta básica Alguma coisa assim Aí nós podemos ficar em casa Mas assim, não há jeito Como é que o cabeleireiro vai ficar em casa? Tu vai ficar em casa? Vai ficar em casa com dinheiro O que ele está ganhando não está dando nem para ele É verdade Agora o político é bom, porra Fica em casa, mas está ganhando todo mês É verdade Muito, ganha muito Agora, gente, vamos se cuidar Faça feito ele aqui Usar sempre a máscara E tomar a vacina Não deixe de tomar a vacina É, a vacina, inclusive Chegou aí, parece, de 75 anos em diante É, mas Entendeu agora? Mas vai chegar na gente também Pronto Vai chegar Agora, para encerrar Não esquecendo de deixar o quê? Deixar aquele like Dar aquela força E também, se quiser fazer Botar o papel comercial Ele está aqui Está certo? Júnior mostra Agora vamos sair daqui agora E disso moto Para o vídeo Que está muito bom Vem comigo Júnior mostra Seja gente Queria explicar sobre a Rifa Metropolitana Sim, Rifa Metropolitana Que inclusive Foi bom lembrar Eu sou um dos patrocinadores Quer dizer, vocês Vocês são um dos patrocinadores do canal Do Júnior Mostra Obrigado E explique mais Sobre essa nova moto Que vai chegar aí Vai sair agora Uma XRE300 Com capacete de fibra de carbono Que vai sair Dia 21 agora O talão dela Então quem estiver interessado Fale com o Júnior Que Júnior fala com a gente Obrigado aí É isso aí gente Mas o motorista aqui também Ô meu guerreiro O que é que você tem a falar Sobre esse aumento da gasolina Guerreiro Sem declaração Isso é Brasil Sem declaração Isso é Brasil É Brasil né Pronto Obrigado Guerreiro Brasil é tudo Vamos juntos Júnior mostra Valeu Valeu Júnior É isso aí gente Vamos continuar aqui Não, mas o que é que tu está achando Do aumento da gasolina aí Quase R$7 Estou achando bom Para essa cambada de corno Que diz que é crente E o horário tanto Para votar em Bolsonaro Eu quero é que Lula ganhe E prenda tudinho Valeu guerreiro Isso é a sua opinião né Jorge Portela Cidadão morenense Por conhecer desse conteúdo aqui Grande exemplo você Meus parabéns Você que é um cara conhecido De máscara aí Tá certo Esse aí O vírus tá aí né Você é Jorge Portela Gente da gente aqui de Moreno Tamo junto Tamo junto Valeu Júnior mostra Vamos continuar aqui gente Parando as pessoas aqui Conversar com alguém aqui Tá certo Aqui estamos de frente A Festa Irlândia Tá certo Aqui da cidade de Moreno E Pessoas aí né Como eu vou desenvolvendo esse vídeo Daí a gasolina aumentou de novo Entendeu Gás vai aumentar de novo Entendeu Já tá um caos Entendeu Passagem era 4 reais Agora a partir de sábado vai ser 4 e 25 Então essa situação eu não sei aonde vai parar O auxílio aí que liberaram Por exemplo Eu que não fui auxílio na outra vez Então eu agora não posso mais fazer o auxílio Entendeu Só quem já fez Não foi liberado Pra quem não fez ainda Então essa situação ninguém compreende Tá certo Júnior mostra Vamos continuar com os nossos vídeos Sou curioso Eu vou ver o que aqui em G.O. está comprando aqui Porque aqui Aqui em Moreno a gente encontra de tudo Primeiramente meus parabéns também Meu irmão viu O senhor está de máscara aí Só lembrando também Que aqui nós temos de tudo Então olha aí Tem máscara de vários modelos aqui Quanto é que está bem Essas máscaras aqui 3 reais 3 reais Olha aí 3 reais Vários modelos Olha aí Vários modelos Olha aí Então vem aqui no irmão de Face A festa de Irlanda E tu G.O. vai levar o que é hoje Ah sim Tem o número do zap dele também aqui É 8313374 8313374 O nome do lugar é O nome do lugar é Nutilidades Temos de tudo aqui viu Nutilidades G.O. já está aqui escolhendo Alguma coisa aqui também Vem que ele vai levar Acho que Acabei de escolher Para a esposa dele Um detergente Uns dudus Ah tem vários detergentes Vários detergentes Dudus Bolas Para criança Olha aí Tem de tudo aqui Então vem esse bora Viu gente Já escolher já Olha aí Viu Com o irmão aqui Que é meu seguidor Aqui do canal Tá certo Olha aí Detergente de vários modelos Vários sabores Várias cores Ficar a casa cheirando Tá certo Olha aí Vários puffs Olha aí Quando sua esposa Completa ano Sua namorada Então vem esse bora Aqui no irmão viu Defensa Festilândia O nosso canal Júnior Mostra Olha aqui Você é pulseira né irmão Pulseira Vários modelitos Você que gosta Daqueles colar diferenciados Olha aí Tem de tudo Olha aí Pulseiras Amofadas Vassoura Tudo viu Júnior Mostra Vamos continuar Só lembrando a vocês Para o nosso canal Júnior Mostra Que o prédio do Moreno Preve É aqui Tá certo Olha aqui Moreno Preve Tá certo Só que né Acho que não deve estar Atendendo ninguém Porque Devido O acesso Não está podendo ter acesso Então se encontra aqui Viu Ao lado aqui Da Praça da Bandeira Para o nosso canal Júnior Mostra Para vocês ficarem informados 1761 o número Tá certo Então venha-se embora né Você que Não sabe ainda Mas é aqui viu Moreno Preve Tá certo Prefeitura Municipal do Moreno Olha aí E aqui ao lado É o curso né Que Para quem quer aprender inglês Olha aí Tem até o número de contato aqui Olha aí Matrícula abertas Olha aí Número de contato 35 35 1515 Muito bom viu Olha aí o número Olha aí Então venha-se embora Você que quer aprender inglês Né Espanhol Não sei né Você fala um pouco Fala um pouquinho Entendeu Fala um pouco português Então venha-se embora Aqui Ao lado Mais na feita ali Os Correios O nosso canal Júnior Mostra Ó gente É Quando eu posso Eu faço Então tem É Um seguidor meu Aí no Youtube Que já pediu Várias vezes Foi lá no Instagram ontem Entendeu Eu pedi no Facebook Pediu até meu Zap Né Pra eu mostrar O Societei Spotcube Inclusive várias vezes Eu já mostrei O Societei Spotcube Mas vamos mostrar aqui Entendeu Agora Ele queria saber Como é que tá ao lado Ao lado continua Aquelas mesmas casas Tá certo Ao lado aqui Tá o cartório Entendeu Vou voltar aqui Primeiro vou mostrar aqui Cartório Né Cartório de notas E registro Está aberto Mas tá ali É Um lado só aberto Tem que manter o distanciamento Né Tudinho Tem que ser nos horários Ali né E esse daqui Tá fechado Tá vendo Olha aí Tribunal Regional Eleitoral De Pernambuco Olha aí Catoro 14 Zona Eleitoral Moreno Entendeu agora Então Cinco tá fechado Olha aí Cinco tá fechado aqui Então os horários E o atendimento Está aqui Olha aí Olha aí Tá vendo Tá vendo Oito às duas Através do telefone Entendeu O que que tá aqui Olha aí 0813194914 Tá certo Tem outras informações Aqui Pra não ficar muito demorosa Aí voltando aqui Eu vou Mostrar pra você Meu seguidor Você que pediu aí Aqui tá o nome aqui Detalhado Que você queria ver Aqui ao lado Olha lá Societe Esporte Cubre Tá vendo Olha Societe Esporte Cubre O nosso canal Júnior Mostra Amostrando Detalhadamente Aqui pra vocês Olha aí Já que você pediu E que vocês estão de fora Que tem a lembrança Aqui Olha aí A gente vê aqui Tá no cadeado Entendeu aqui Subida aqui Primeiro andar em cima Aqui também Tá no cadeado Aqui Cadeado Tá certo Olha aí Faz tempo que funcionou Tá certo Aí no caso Quando se entrava Se entrava por aqui No caso Aí aqui No caso O portão de saída Pra carros Tal E aqui Na frente É onde você comprava Os ingressos Tá certo Você chegava aqui Entendeu Comprava o ingresso Aqui Entendesse E comprava o ingresso Aqui Entendeu E aqui Subida Ao espaço 49 Que se chama Espaço 49 Subindo aqui Esses degraus Entendeu Subindo esses degraus Aqui Pra parte de cima Entendeu Parte de cima Aqui Olha aí Parte de cima Muito alto Já trabalhei aqui Fiz festa aqui Tá certo Fiz aniversário Fiz casamento Na época O bar do motoqueiro Ele alugou aqui E pediu a minha equipe De segurança E a gente Prestou serviço aqui Pro nosso canal Júnior Mostra Assiste o vídeo até o fim Deixa o like Compartilhe Se inscreva Pra nos ajudar Tá certo Mostrando pra vocês O detalhe Júnior Mostra Se inscreva no canal Pra nos ajudar Mostrando aqui pra vocês Praça da Bandeira É Sem pouca Aglomerações Né Eu falo errado Que só caramba Mas vocês entendem aí Entendeu agora Eu sou daqueles caras Que vim do interior Estudei pouco Não gosto de pabulagem Parei na quinta série Mas Não me arrependo Sou um pouco inteligente Entendeu agora É isso aí Júnior Mostra Amostrando a praça Aqui da Bandeira Não Está com aglomeração Né Com fluxo de gente Entendeu Olha aí Amostrando pra vocês Aí A praça da Bandeira Júnior Mostra Entendeu Olha aí É isso aí Vamos continuar Amostrando pra vocês Aqui O nosso canal Júnior Mostra Quando é Uma combo O cabra reclama Agora o ônibus Aqui A gente está mostrando Aqui Infelizmente A passagem A partir de sábado Vou amentar Que eu vi hoje Na reportagem Tá certo Que assistiu televisão Está 4 reais Tá 4 reais No metrô E A partir de sábado Vai ser 4 reais 25 Olha aí A gente vai mostrando Essa empresa Da Borborema Que tem incomodado Olha pra ali Que é gente lá dentro Sem máscara Veja Aí o cabalinho Que não tem coronavírus Entendeu Quanto é que é a passagem Pra Vitória Acobador Daquilo Moreno 8 8 Daquilo Moreno De Jaboatão Vê só De Jaboatão Tá certo O nosso canal Júnior Mostra Enquanto isso Essa Borborema Tem incomodado Os passageiros Se sentindo mal Tá certo E não tem um bom Atendimento Tá certo Como a reportagem Mostrou hoje Ali Caindo Tudo caindo A estação do metrô Só lembrando também A vocês aqui Que aqui é a Secretaria De Finanças Viu gente Secretaria de Finanças Tá fechado Já no horário Porque tá mantendo Tá num horário Reduzido Mas se você também Quer ficar informado E quiser ligar 35 35 16 149 35 35 11 48 Olha Secretaria da Fazenda Tá certo Que é conhecido como Secretaria de Finanças Tem as informações Olha Atendimento Olha Imobiliário O WhatsApp Também tem ali Tá certo Então é isso aí O nosso canal Júnior Mostra Hoje é mostrando Algumas coisas Aqui a prefeitura Também está fechada Porque O atendimento Também tá reduzido Tem que ter um horário Porque o governador Colocou o decreto Aí Tá certo O nosso canal Júnior Mostra Valeu Tamo junto Só lembrando que tá fechado também Porque é 3 horas da tarde já Mas tá atendendo Tanto na finança Como na prefeitura Tá certo Olha gente Como você pediu Tá certo Estamos aqui ao lado Do cotonefício moreno Aqui é o muro Muitos anos atrás E aqui é onde você falou que você, na época, jogava baralho aqui, ó. É nessa daqui, ó. Olha aí. Tá fechada há muito tempo, com certeza do cotonifício também. A gente vai mostrando aqui pra vocês. Olha aí. Tá no cadeado ali, tá certo? Essas janelas aqui eram abertas, tinha sinuca, tinha aqueles, né, os totózinhos de jogar, entendeu? Como você falou lá no comentário que tinha totó, tinha sinuca, tudinho. Aqui é o lado de Paiva Fotográfica, tá certo? Olha aí, ó. Pro nosso canal, Júnior Mostra. Essa outra aqui ao lado também está fechada, né? Está até as portas aqui caindo, né? Com certeza tá aqui pra vender também. Olha aí. Né? Tem que passar por uma reforma que aqui a gente já vê que tá caindo aqui, ó. Tá certo? Então, como você pediu, há pedido, estamos mostrando pro nosso canal Júnior Mostra. Vamos continuar com o nosso vídeo. Continuando pro nosso canal, tem um prédio aqui agora, onde era... Antes era o escritório da Pratac, a empresa Pratac, que prestava serviço pra prefeitura. Eu tô vendo ali a Estácio, ó. Olha aí, ó. Estácio, deve ser... Eu não entendo, né? Deve ser alguma coisa assim como em inglês, essas coisas aí, entendeu? Tem o número de contato aí. 8, 13, 48, 11, 48. Tá certo? Pra vocês ficarem informados aqui de esquina aqui, tá certo? Na 10 de novembro, pro nosso canal Júnior Mostra. Vamos continuar aqui, descendo aqui. E amostrando pra vocês aqui. Esse lado aqui, que a gente não amostrou ainda, tá certo? Pra vocês ficarem informados. Vocês que já passaram por aqui. Vocês que já moraram aqui. Aqui, esse muro aqui é o muro todinho da casa do Contão Difícil Moreno. Olha aí. Esse muro todinho aí, ó. É do Casarão aí, viu? Do Casarão do Contão Difícil Moreno. E a gente vai amostrando aqui. Tem outra entrada aqui, ó. Aqui, essa entrada aqui, ó. Por trás do Sofrânio. A gente vai sair aqui. Por trás do Sofrânio. Colégio Estadual Sofrânio Portela. Amostrando pra vocês. Aqui o portão onde tem acesso à quadra. Olha aí. Eu nem sei nem como é que tá aí. Não sei se abre ainda essa situação como é que tá. E aqui, a esquina aqui, ó. Do... Da quadra, né? A rede de proteção aí, pra bola não cair lá de cá. Do Colégio Estadual Sofrânio Portela. O nosso canal. Júnior Mostra. Tá mostrando pra vocês aqui. Tem umas casas muito boas. Muito bonita. Olha aí. Essa casa grande. Tá certo? E o que eu admiro é esse casarão aqui, ó. Essa casa grande aí, ó. Olha aí. Essa casa grande aí. Que casa grande bonita. Eu admiro muito essa casa. Se tivesse condição, eu comprava essa casa. Tá certo? E a gente vai mostrando aqui o nosso canal Júnior Mostra. Se inscreva aí. Compartilhe. Deixa o like. Agora a gente vai entrar nessa rua aqui que a gente não entrou. Olha aí. Tá mostrando pra vocês a rua do ex-prefeito Edivar Bernardo. Olha aí. A rua do ex-prefeito Edivar Bernardo, viu? O nosso canal Júnior Mostra. A casa dele é aqui, ó. Mora aí, ó. Do ex-prefeito Edivar Bernardo. Olha aí. Certo? Júnior Mostra. Vamos continuar mostrando aqui pra vocês. Olha aí. Vocês que queriam ver aí, né? A ver vocês moram nesse, mas a ver nem passa nesse lugar, nesse barro aqui. E aqui... Tá mostrando aqui. A gente já vai... Saiu na outra esquina aqui, que essa outra esquina também já é a subida também do... Sofrânio. Tá certo? E a gente vai mostrando pra vocês aí. Júnior Mostra. Continuando, paramos aqui, mais um motorista. Desculpa aí, Cobadu, dar uma palavrinha aqui. A gente veio... Boa tarde. Boa tarde. A gente veio que o senhor é combeiro. O que é que o senhor tem a falar com mais um aumento da gasolina em quase R$ 6,00, Guerreiro? É um absurdo, né? A gente ganha pouco pra dar R$ 6,00 no litro de gasolina. Um litro de gasolina numa clube dessa não chega em bonança. Isso é um absurdo. Tem o governo, tem que ver isso aí pra baixar, né? E a gente vê que o gás aumentando, né, gasolina... É só de que se carregar, mas numa moto. É verdade. O meu tio aí, meu tio, coitado, tem essa cubizinha pra ganhar o pão. E tem que botar gasolina, porque pra pegar de manhã tem que botar gasolina. Tô entendendo. Aí fica difícil, né? É, fica difícil. Mas espero que o governo veja isso aí pro trabalhador, pai de família, os comércios fechando. É verdade. É difícil, é difícil. Só o Jesus da causa. Tá certo, meu amigo. Obrigado pela entrevista, viu? Vamos continuar com os nossos vídeos. Continuando, estamos aqui com mais um cidadão morenense. O que eu vejo, meu amigo, é que eu tô perguntando sobre a gasolina e sobre a situação do auxílio. Você veja, ele mandou nós parar. Por exemplo, eu trabalho no Parque A4, 50 fechado, na equipe lá de seguranças. E tô aqui fazendo os meus vídeos e quero perguntar a você. O que é que você acha? O governo manda a gente parar. E cadê o nosso auxílio? Que pelo que eu sei, não foi aprovado ainda ou foi? O que é que o senhor tem a falar? Esse auxílio, esse auxílio, ele tá falando que vai dar 250 reais. Um atuio de pai de família, tudo passando fome, tudo passando necessidade. 250 reais é pra quê? 250 reais é um bujão de gás. É verdade. O cara compra um bujão de gás pra casa e a comida, e o alimento. O feijão, a arroz e a carne. Ele vai mandar, né? Ele vai mandar da casa dele, pra nós comer. Porque é um bujão de gás, do jeito que vai. Eu comprei um bujão de gás sábado, foi 80 reais. Sábado agora, 80. E daqui pro final do ano, daqui as quatro meses que ele quer esse filho de 250 reais. Quatro meses. E aí, como é que fica? Porque ele dá com a mão e toma com as duas. E toma com a outra. É verdade. Aí como é que pode? É verdade. Tá errado. Ele tem que dar um salário mínimo a todo pai de família e mãe de família. Mãe solteira que cria, toma conta de cinco filhos, seis filhos, não tem nada pra comer. Tem muita gente. Eu ainda comi hoje um feijãozinho, um arrozinho, um macarrão. E muitos aí que não tem. Estão passando fome. Tá errado, é verdade. Tá errado. O governador, ele só olha o lado dele. O governador só quer, na hora da votação, a gente vota nele, bota ele lá em cima. E ele não olha para os pobres. Ele tá errado. Ele tem que olhar para os pobres. Que foi dos pobres que ele tá sentado naquela cadeira. Tá certo, meu amigo. Obrigado pela sua entrevista, viu? Júnior Mostra. Vamos continuar com o nosso vídeo. Lembrando que esse vídeo está no ar hoje à noite. Valeu? Vamos continuar. Gente, dando continuidade, estamos aqui, aqui a subida da... Aqui a alta maternidade, não tem essas antenas aí, tá certo? Aqui tem outra entrada também aqui, ó. Essa subida aqui. E aqui tem outra entrada aqui, né? A gente vai mostrando para vocês aqui. Todas as entradas da alta maternidade, a casa do ex-prefeito Jossuara. Onde tá esse carro aí, ó. Casa do ex-prefeito Jossuara, viu? E a gente vai continuando, mostrando para vocês, para o nosso canal. A casa da Assembleia de Deus aí. Os pastores que ficam na Assembleia de Deus. Moram nessa casa aqui, ó. Pastor da Igreja Assembleia de Deus. Olha aí. Essa casa aí, ó. De frente aqui, ó. Sempre quando tem um pastor, aí quando muda, entendeu? Aí, aquele que volta e vem para essa casa aqui. Essa é a casa pastorial, tá certo? O nosso canal Júnior Mostra. Essa outra subida aqui é da maternidade. E a gente vai continuando, mostrando para vocês. Enquanto isso, se inscreva aí, Júnior Mostra. Deixa o joinha para faltar no seu canal. E aperte o sininho lá para ficar informado dos vídeos novos. Olha aí. A gente vai passando aqui, mostrando para vocês aí, ó. Olha aí. Muitas coisas boas por aqui, viu? Olha aí. Aqui mais uma subida também da outra maternidade. Vamos fazendo o máximo aqui para não tremer aqui a mão, porque, né? Com a mão só aqui, como sempre. Tem alguns buracos aqui. Carlos. Olha aí. Aqui tem um armazém grande aqui, ó. Do irmão aqui. Isso, Júnior Mostra. Ali é meu seguidor. Deixa o like. E outra subida aqui para a maternidade. Tem essa daqui de baixo. Tem um... E aqui em frente, aqui, ó. Aqui antes tinha um armazém aqui. Que era o único armazém de moreno. Tá certo? Tem esse casarão grande aqui. Tá certo? Deixa o like. Compartilha aí. Tá certo? Para você ficar informado aí dos vídeos aí. Aqui outra subida aqui. Bota a maternidade aqui. Olha aí. A gente vai mostrando aqui. É a garagem aí. Do estacionamento da Ciave. Joel. E aí, Joel. Joel da Stinflex. A melhor marca de musculação do Brasil. É isso aí. Aí é meu seguidor, viu? Júnior mostra. Mostrando aqui. Encontrando aqui os amigos na rua. Né? Vá lá, viu? E veja lá. O trabalho dele é muito bom. Olha aí. Mostrando as lojas aqui, ó. Aqui onde também vende aí vestido de noiva nessa daqui, ó. Olha aí. Alugamos e vendemos, né? Júnior mostra. Vamos continuar com o nosso vídeo. É isso aí, gente. Vamos encerrar o nosso vídeo. Mas antes se inscreva aí. Júnior mostra. Deixa o joinha para fortalecer o canal. E aperta o sininho do lado para ficar informado do vídeo novo. Você viu aí um vídeo muito bom. Várias reportagens. Várias filmagens que a gente fez. Pediram para ver a casa do ex-prefeito Edivar. A gente mostrou. O ex-prefeito Jó Suara. A gente mostrou. Mostramos outros bairros. Outra situação que as pessoas queriam ver. Vocês, meus seguidores. Principalmente quem estão fora de Moreno. Que querem ver. Que faz 30, 20 anos. 40 que morou aqui. Que não viu. Quer ver. A gente vai e mostra. Júnior mostra. Assista o vídeo até o fim. Compartilhe. Instagram. Facebook. Facebook. É YouTube. Toda a minha rede social. É toda Júnior mostra. Ajuda esse canal a crescer. E se você quer ser um dos patrocinadores. Mais uma vez eu lhe digo. Me procure. Me ajude. Eu vou andar com a sua logomarca. Lhe ajudando. E você vai estar ajudando. Esse canal. Júnior mostra. Valeu. Essa semana tem mais vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.